É um acidente muito comum, infelizmente, Lucas, mas que todos podem evitar. Vou explicar. O semáforo está vermelho para os veículos. Os pedestres, então, estão atravessando. Mas, durante a travessia, o semáforo muda, dando preferência agora para os veículos. Veja, ouvinte condutor, quando você está se aproximando de um semáforo que está vermelho e, repentinamente, ele muda para o verde. Pense agora se a sua tendência, ouvinte, não é, nesse momento, acelerar, pois acabou de ganhar a preferencial. E esse é o problema, pois o pedestre também tem o hábito de não ficar atento para confirmar, primeiro, se o semáforo mudou e, segundo, se todos pararam para ele atravessar. Como evitar, ouvinte, esse tipo de acidente? Na verdade, é totalmente inadequada aquela pergunta que costumamos ouvir sobre quem foi o culpado após um acidente. Pois os dois, também, nesse caso, tanto o condutor que trafegou quando o semáforo estava verde para ele, como também o pedestre que está atravessando na faixa. Não existe aí ninguém errado. Por isso, amigo, ouvinte, não podemos ter esse tipo de questionamento. Quando pensamos em segurança no trânsito, na verdade, a pergunta que deve sempre ser feita é quem poderia ter evitado esse acidente? E a resposta? Os dois. Tanto o pedestre quanto o motorista. Os dois podem e devem considerar sempre a possibilidade de ter o outro ali. Tanto o pedestre estar atento sobre a mudança do semáforo e considerar que, durante sua travessia, existe a possibilidade que talvez venha um veículo em movimento naquele momento em que o semáforo acabou de mudar. Como também o condutor que está se aproximando daquele cruzamento, que acabou de mudar o semáforo, dando preferência aos motoristas e motociclistas, imaginar que talvez tenha um pedestre ali, terminando a travessia. Então, ouvinte pedestre, procure sempre ser visto pelos condutores. E só atravesse quando tiver certeza que todos te viram e que estão respeitando a sua preferencial. Além disso, durante a travessia, confirme se o semáforo não mudou, dando a preferência agora para os veículos. Motoristas e motociclistas, antes de cruzamentos e faixas de pedestres, sempre confirme se a sua preferencial está livre para você. Não se oriente somente pelas regras, o semáforo nesse caso, mas principalmente se não há alguém ali ainda atravessando na faixa. Ouvinte, as regras não garantem a sua segurança, mas as atitudes seguras sempre garantem o cumprimento das regras e o seu deslocamento sem acidentes. Um abraço e uma semana segura a todos!